Em meio a onda de violência no país, o governo federal lançou o aplicativo celular seguro. A ideia é inibir os roubos e furtos de aparelhos. Essa ferramenta promete facilitar o bloqueio dos telefones e dos aplicativos de banco que estiverem instalados nesses celulares logo depois que o crime acontecer. A repórter Suzana Buzanello explica pra gente ao vivo como funciona esse aplicativo. Suzana, boa noite. Oi, Márcio, muito boa noite a você, a todos que estão nos acompanhando ao vivo a partir de agora. Exatamente, o governo federal, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública de São Paulo, realizar, então, elaboraram esse aplicativo celular seguro, que tem justamente a ideia de bloquear imediatamente quando for acionado um celular roubado ou furtado. Vale lembrar que os furtos e roubos aumentam a cada dia aqui em São Paulo. Para termos uma ideia, de janeiro a outubro deste ano foram registrados cerca de 285 mil furtos e roubos entre esses dois, acerca desses dois crimes aqui no Estado. Ou seja, né, Márcio, é um número muito grande e alarmante também. Então, a expectativa do governo é justamente trazer isso como uma forma de solução para inibir esses roubos, visto que se os ladrões roubam, eles não conseguem passar à frente porque eles não terão acesso mais ao celular, porque, de fato, o celular bloqueia imediatamente. Então, os bandidos não têm acesso a bancos e outros aplicativos que estão no celular. E assim, a pessoa que comprar de uma forma duvidosa, de alguém duvidoso, não terá acesso a esse celular, não terá como mexer. Para quem tem a Android, então, basta entrar ali no aplicativo Google Play e baixar este celular seguro. Ou então, para quem tem iPhone, busca no App Store, então, que tem todas as informações ali com esse aplicativo disponível para ser baixado. Isso é uma iniciativa, então, do governo para buscar essa segurança e uma forma, uma solução aí para esses crimes que ocorrem com tanta frequência. Não somente aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. Inclusive, o ministro da Justiça, Capelli, ele afirma quanto a isso e explica melhor como funcionará este aplicativo. Vamos ouvir. A gente está trabalhando apenas como coordenador, coordenadores, integradores de um processo para melhorar a vida do cidadão e inibir um delito que é, com certeza, o que mais afeta a população hoje em dia, que é o roubo e o furto de celulares. O aparelho celular acabou sendo o maior patrimônio que as pessoas carregam. E não só o aparelho, mas dentro dele embarcado, cartão de crédito, dados bancários, dados pessoais. O aplicativo celular seguro do governo só vai ser disponibilizado amanhã para instalação, na versão para os smartphones. Mas a gente já antecipa aqui no nosso telão como ele vai funcionar, o passo a passo, desde o cadastro dos dados até o registro da ocorrência. O governo promete que é bastante simples, então a gente já tem aqui no nosso telão. A primeira missão de todas é baixar esse aplicativo e, em seguida, fazer o login com a senha que você tem, gov.br. Claro, se você não tiver essa senha ainda, procure baixar essa senha, gov.br, e, claro, instalar também o seu CPF e se identificar no aparelho. A etapa seguinte, parece boba, mas é importante, é ler e aceitar os termos de uso. E é importante frisar que é nessa hora, durante os termos de uso, que estarão descritas as instituições participantes do projeto. É importante, por exemplo, ver se o seu banco vai estar aqui no chamado celular seguro. Aí, então, a gente vai chegar numa tela inicial do aplicativo com três funções principais. O cadastro das pessoas de confiança, o registro do seu telefone e o registro da ocorrência. Isso tudo a gente vai fazer no quarto passo. Primeiro, cadastrar uma ou mais pessoas de confiança. Quando você realiza esse cadastro, essa pessoa, pode ser a sua esposa, o seu marido, a sua mãe, vai visualizar o seu aparelho, o seu telefone, no perfil dela. Para que, se acontecer alguma coisa, se o seu telefone for roubado, ela poder criar a ocorrência no telefone celular dela. Depois, o quinto passo, cadastrar o seu número de telefone. Um ou mais, mas é preciso ter atenção. Todos esses telefones devem estar cadastrados no seu CPF. Se você cadastrar um telefone de outra pessoa, em outro CPF, o alerta, no caso de roubo, não vai ser emitido. Aquele aparelho não estará protegido. Pois bem, aí, já com os dados cadastrados, em caso de perda, roubo ou furto, você vai em registrar a ocorrência. E vai descrever quando aconteceu, como aconteceu e onde aconteceu. Se foi roubado, se foi furtado, se foi perdido. Quando a ocorrência estiver feita, agora o próprio aplicativo vai fazer a integração com as instituições participantes, permitindo o compartilhamento de dados com as operadoras de telefone para a suspensão do dispositivo e dos serviços financeiros ligados ao banco. Ou seja, ou aos bancos. Ou seja, o próprio equipamento vai fazer esse comunicado a todo mundo que estiver cadastrado no seu telefone e, claro, o celular seguro poder conversar com essas instituições.